Olá, para você que nos acompanha a partir de agora, hoje nós vamos entender direito sobre a lei 12.846 de 2013, mais conhecida como a lei anticorrupção ou simplesmente LAC. Ela entrou em vigor em janeiro de 2014. Trata-se da primeira lei nacional voltada exclusivamente para o combate à repressão a atos de corrupção, imputando responsabilização objetiva da pessoa jurídica pela prática de atos ilícitos contra a administração pública. E ao meu lado, para conduzir essa conversa de hoje, Tiago Gomidi. Oi, Tiago, tudo bom com você? Olá, Fátima, tudo bem? Olá também para você aí do outro lado que nos acompanha e eu agradeço a partir de agora que você esteja aqui com a gente. Bem, também vamos entender direito sobre o sistema compliance, que na tradução livre significa sistema de conformidade. Estão aqui conosco os nossos especialistas no assunto. O professor Igor Pinheiro é um deles, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará. Ele é especialista, mestre e doutorando em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, coordenador de vários cursos de pós-graduação, além de ser responsável por diversas operações anticorrupção no Ceará. Olá, professor Igor, seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Olá, Tiago, olá, Fátima, olá, meu amigo e professor Renê e telespectadoras e telespectadores aqui do Entender Direito. Para nós é uma grande satisfação e prazer podermos estar aqui para debater um assunto tão relevante e na atual quadra, mais ainda, que é a lei anticorrupção e o sistema anticorrupção como um todo. Tenho certeza que poderemos aqui fazer algumas considerações e aprender muito, principalmente com o professor Renê. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor Igor. E como você bem disse, o nosso outro convidado é Renê Souza. Ele é promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Processual Civil, em Direito Civil e Direitos Difusos e Coletivos. Ele também é professor e autor de obras jurídicas. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito de hoje, professor Renê Souza. Eu que agradeço o convite, Fátima, Tiago. É uma alegria realmente podermos debater um assunto que toca tão fundo a nossa população brasileira, um problema que já tem alguns anos de estrada no nosso país. E um programa como esse, Entender Direito e vários outros da mesma espécie são cruciais para que a população brasileira entenda como são os mecanismos legais de enfrentamento da corrupção. Quero saudar o meu amigo Igor Pinheiro, parceiro de trincheira aqui na docência, em várias escolas, em vários institutos e dizer a todos que será um debate bastante profícuo para o nosso amadurecimento. Bom, professor Renê, a ideia de criação de uma legislação específica para coibir a corrupção, na verdade, surgiu lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a LAC, como também é conhecida a lei anticorrupção, foi aprovada em 2013, entrando em vigor em 2014. Então você poderia detalhar em resumo aí para a gente esse contexto histórico desde o surgimento nos Estados Unidos até se perceber a necessidade de criação dessa lei aqui no Brasil? Muito boa pergunta, Fátima, porque isso remonta um pouco do estudo comparado. Como todos sabem, depois de alguns escândalos de corrupção havidos no final da década de 70 nos Estados Unidos, isso levou aquele país, por conta de uma certa pressão, primeiro do próprio parlamento e segundo da própria população, pela edição de um mecanismo legal capaz de coibir as grandes empresas norte-americanas de realizarem profinas e pagamentos de subornos internacionais. Isso resultou na edição de uma lei conhecida, o FCPA, que regulamentou a maneira com que as empresas norte-americanas deveriam se comportar em todo o planeta. E o interessante efeito produzido após a edição desta lei foi de que houve um nivelamento das práticas negociais nas empresas norte-americanas por todo o planeta, e isso resultou numa espécie de desvantagem concorrencial para as empresas norte-americanas frente àquelas outras de outros países que não tinham este incremento punitivo severo que era o FCPA. E vejam que interessante, isso acabou resultando numa pressão feita internacionalmente pelos Estados Unidos para determinados órgãos internacionais para que outros países adotassem legislações semelhantes. Isso resultou numa febre, numa onda de edições de leis anticorrupções, isso foi feito em vários países, inclusive em países da Europa. O Brasil já tinha uma lei destinada ao enfrentamento da improbidade, a Lei 8.429 de 92, mas somente em 2003 que o Brasil editou efetivamente uma lei anticorrupção nos mesmos moldes daquela legislação norte-americana, tendo como epicentro de responsabilidade as pessoas jurídicas. Esta lei, a LAC, ou Lei Anticorrupção, ela tem exatamente aqui a sua virtude, porque ela sofreu, ou ela parte de um amadurecimento, de uma constatação, de que a corrupção, ela conta evidentemente sempre com a presença de um funcionário público, mas ela só roda, essa engrenagem da corrupção só gira a partir da existência do corruptor, aquele que financia, aquele que paga propina ou subórnia e eventualmente se beneficia das práticas corrompidas dos servidores públicos que recebem essas propinas. E a Lei Anticorrupção, ela tem esse mérito, ela centra a sua alça de mira para o enfrentamento da corrupção, colhendo na responsabilidade, nas sanções nela previstas, as empresas que assim se comportam. Portanto, esse contexto internacional é muito importante dele ser bem compreendido, porque a Lei Anticorrupção se insere exatamente neste meio, uma tentativa de uma modulação internacional, um nivelamento a respeito do ambiente de negócios a serem celebrados por empresas que eventualmente não devem praticar corrupção, e é sem dúvida nenhuma um nivelamento muito importante que vem ganhando cada vez mais coro, cada vez mais homogeneidade. O mundo todo hoje rechaça o pagamento de propinas, por incrível que pareça isso não acontecia. Há algum tempo atrás, algumas empresas estrangeiras que pagassem propinas em países subdesenvolvidos podiam inclusive deduzir no imposto de renda das suas declarações de imposto esses pagamentos de propinas como se eles fossem incentivos fiscais. E isso só demonstra exatamente a quadra internacional e nacional com o qual agora o Brasil se insere com a edição dessa lei. Torcemos, evidentemente, para que esta lei não fique apenas na letra fria de um pedaço de papel, que ela seja efetivamente cumprida para, infelizmente, para, felizmente, atingir esses atos de corrupção que ainda permeiam a nossa sociedade. Bem, antes de falarmos sobre a relação da lei anticorrupção com o sistema complice, eu gostaria que você, professor Igor Pinheiro, explicasse para a gente e para quem nos acompanha agora o que é esse sistema de conformidade. O que é esse sistema de conformidade? Veja, Tiago, telespectadores e ouvintes. A ideia, efetivamente, como o Renan muito bem colocou, da existência de uma quadra internacional voltada para o mínimo de uniformidade no enfrentamento à corrupção surgiu lá em 1977 com a FCPA. Porém, a partir dali nós tivemos diversas convenções internacionais, Convenção Interamericana de Combate à Corrupção, Convenção da OCDE contra o Suborno Transnacional, Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, todas voltadas para punir e prevenir a prática de corrupção por agentes privados, por agentes públicos e também por pessoas jurídicas. E dentro desta concepção é que surge a ideia do compliance, dos sistemas de integridade, que nada mais é do que permitir ou exigir a estruturação de pessoas jurídicas, privadas e governamentais também, de uma estruturação mínima voltada para a criação de um ambiente íntegro, para a criação de mecanismos administrativos próprios que inibam a prática, que detectem a prática de corrupção e que também punam a efetiva corrupção. Esta é uma tônica presente em todas as convenções internacionais, principalmente na Convenção de Mérida, da qual eu falei há pouco, e incorporado também agora há pouco na nova lei de licitações, para nós termos uma ideia. A lei 14.133, 2021, a nova lei de licitações, traz em pelo menos quatro dispositivos a importância desses sistemas de integridade. E cito aqui, por exemplo, o artigo 25, o parágrafo 4º, em que há obrigatoriedade do licitante vencedor instituir um programa de integridade quando ele for o contemplado com uma licitação de grande vulto, que, de acordo com a lei, é aquela cujo valor seja superior a 200 milhões de reais. A importância do sistema de integridade também é ressaltada nesta nova lei, quando lá no artigo 60, inciso 4º, disse que é critério de desempate das licitações públicas a existência de sistema de integridade. O artigo 156, se a memória não me falha também, diz que o sistema de integridade chega a ser, inclusive, condição de reabilitação para empresas que venham a ser condenadas administrativamente. Então, vejam que essa não é apenas uma ideia, essa não é apenas uma utopia jurídica ou administrativa, é uma realidade. Quem implementa sistema de integridade em todas as áreas, tributária, criminal, eleitoral, vai gozar de benefícios, porque a lei quer exatamente que pessoas físicas e jurídicas estejam comprometidas efetivamente com a prevenção e repressão à corrupção. Professor René, gostaria de complementar alguma coisa sobre essa relação, essa conexão do sistema complice que está inserido na LAC, e como estaria inserido na lei anticorrupção? São observações extremamente relevantes trazidas pelo professor Igor e que revelam exatamente esta simbiose hoje havida entre a legislação que procura estabelecer mecanismos de estruturação dos programas de integridade ou dos programas de complice, mas que deita, na verdade, uma origem histórica bastante interessante, porque quando o FCPA foi editado na legislação norte-americana, nas suas primeiras versões ele não possuía ainda um mecanismo de integridade tal qual concebido atualmente. E o curioso, para explicar um pouco de como esse tipo de instituto nasce com diferentes padrões de aceitação em outros países, no FCPA ele veio trazido para a legislação após ele ter sido se consolidado, ou ter se consolidado ao longo do tempo, como uma prática empresarial. As empresas norte-americanas, ávidas pela necessidade de justamente se livrar daquela pecha trazida pelos escândalos de corrupção a vidros na década de 70, passaram a criar cláusulas contratuais que previam a estruturação de mecanismos de integridade, e mais do que isso, tinham cláusulas contratuais de que elas somente contratariam com outras empresas que também tinham as mesmas cláusulas. Então é interessante perceber que em um determinado momento o programa de integridade nasce no próprio ambiente negocial, dentro da livre iniciativa, dentro da própria liberdade de negociação, como uma prática necessária para o estabelecimento mínimo de critérios para que uma empresa negociasse livremente com outra. Posteriormente é que ele é inserido no FCPA, e posteriormente é que ele se espraia para todas as legislações anticorrupções. Essa é uma leitura bastante interessante, porque no nosso país nós ainda estamos debatendo se o programa de integridade deve ser facultativo, se ele deve ser obrigatório, se ele tem custos demais para a sua implementação, o que representaria uma espécie de incremento para o funcionamento de empresas e a sua própria inviabilidade econômico-financeira, enquanto que em outros locais, a prática do compliance, do programa de integridade, nasce quase que por meio de uma consolidação costumeira à vida entre as empresas na realização de seus negócios. Bom, de todo modo, a lei anticorrupção empresarial se apodera deste instituto, do programa de integridade, e faz uma previsão importante no artigo 7º, inciso 8º, e contemplando ali, finalmente, no âmbito da corrupção especificadamente, a possibilidade de as empresas que, eventualmente, forem colhidas pelas sanções previstas na lei anticorrupção empresarial, dessas empresas experimentarem uma redução, uma atenuação dessas sanções, caso elas tenham implementado os programas de integridade. Até então, nós tínhamos no Brasil previsões de compliance, basicamente, em duas legislações, a lei de lavagem de capitais e nas regulamentações relacionadas ao direito anticoncorrencial, em ambas as situações, um tanto quanto embrionário ainda, o compliance um pouco mais tímido. E, após a edição da lei anticorrupção empresarial, e, sobretudo, após a regulamentação feita pelo decreto 8.420, de 2015, feito pela Presidência da República, aí sim, o compliance foi devidamente estruturado, devidamente normatizado no nosso país, e ele se apresenta como sendo o que de mais moderno temos no mundo jurídico para o enfrentamento da corrupção. O Programa de Integridade, sem dúvida nenhuma, e esse é um ponto de partida importante aqui, para a gente deixar para o telespectador a informação, o Programa de Integridade é aquilo que se pensou de mais moderno e, talvez, de mais eficaz para o enfrentamento da corrupção, não só no Brasil, como em todo o mundo. Principalmente porque ele tem duas capacidades extremamente relevantes para a evitação desses ilícitos, justamente os mecanismos de prevenção de ilícitos e a capacidade de multiplicação e de conscientização para aqueles que são imbuídos num programa de integridade a respeito dos efeitos deletérios que o ato de corrupção, os atos antiéticos são capazes de proporcionar o progresso da nação. Então, por isso que ele é muito bem-vindo, é por isso que ele é, como eu disse e repito, um instrumento que talvez nós tenhamos melhor pensado para enfrentar corrupção, não só no Brasil, como no resto do mundo. E, Fátima, Renê, Thiago, se me permitem aqui a observação à luz desse enfoque multidisciplinar que o Renê colocou, vejam que interessante é isso que o Renê disse. Nós realmente temos uma espécie de pitolação, muitas vezes, de enquadrarmos a integridade somente sobre o enfoque da lei anticorrupção. E isso é um equívoco para quem busca, de fato, debelar ou prevenir, ao máximo possível, esse fenômeno tão deletéreo às instituições. Porque, quando se fala, por exemplo, de compliance na própria administração pública, que pressupõe também um sistema de integridade, é algo que começa também a ganhar corpo a partir da positivação da lei anticorrupção, mas que vem sendo construído pela doutrina, que vem sendo, muitas vezes, implementado por meio de legislação local, mas que tem matriz constitucional. E também legal. Vejam, o constituinte de 88 foi muito sábio, lá no artigo 74, do paráfro primeiro, ao dizer, por exemplo, que os membros do controle interno da administração pública, ao tomarem conhecimento de práticas ilícitas, deveriam dar ciência ao Tribunal de Contas da União. E fixou a responsabilidade solidária para o caso da omissão. Isso pode ser encarado exatamente como a determinação de que a administração pública tenha uma estrutura mínima de controle, tenha um compromisso para a investigação e comunicação às autoridades de direitos constituídos para continuarem a investigação, sob pena de ter ali uma fixação de responsabilidade solidária. E vejam, a gente fala de 1988. Vindo para 2021, vamos cair na nova lei de licitações. A nova lei de licitações traz também uma preocupação muito grande com a governança no âmbito das contratações públicas. Traz diversas linhas de defesa, três que ela nomina, de agentes públicos que têm cada um a sua função voltada para promover a tal governança, para promover a tal impessoalidade nas contratações públicas. E diz no artigo 11, por exemplo, o parágrafo único, que é atribuição da alta administração implementar mecanismos de integridade, instituir sistemas de controles voltados exatamente para garantir o máximo possível de lisura no antes, no durante e no depois. E foi além. Lá no artigo 169, parágrafo terceiro desta mesma lei de licitações, lei 14.133, de 2021, diz-se que os advogados públicos têm doravante a obrigação de comunicar ao Ministério Público quando verificarem no juízo de legalidade de parecer a existência de eventuais indícios, o Ministério Público sob pena de responsabilidade também solidária daqueles advogados. Então percebam que a ideia de integridade hoje é espraiada pelo ordenamento jurídico. Ganhou um grande destaque com a lei anticorrupção, mas ela não está distrita somente a esse âmbito da Lei nº 12.846. E além de seguir essa lei, a lei anticorrupção, quais são as vantagens dos programas de compliance nas organizações, professor René? Veja, hoje é importante perceber que o programa de integridade, ele tem uma transversalidade que ele não pode mais ser somente visto como um instituto eminentemente jurídico. nos cursos de administração, nos cursos relacionados à gestão empresarial, o programa de compliance se apresenta como uma importante ferramenta inclusive de governança e inclusive como uma ferramenta de melhora, de otimização das relações empresariais, porque ele tem um efeito promovedor, um efeito comunicacional extremamente importante ligados aos stakeholders, principalmente para aquelas empresas que têm livremente as suas ações negociadas em bolsas de valores. Por quê? Porque o programa de integridade, além de regulamentar o funcionamento de uma determinada empresa frente aos regulamentos, às disposições legais que margeiam, que regulamentam aquele segmento econômico em que ela atua, muitas vezes o programa de integridade serve para agregar no funcionamento e no desempenho das atividades de algumas empresas valores éticos, valores relacionados à responsabilidade social da empresa, que agrada muitas vezes os investidores, agrada consumidores e agrada de uma maneira geral, agregando de uma maneira geral um valor reputacional significativo para as empresas. Então é por isso que hoje o Instituto, como colocou o Igor, ele está para além da lei de anticorrupção, ele está para além da lei de licitações, ele está até para além do ambiente jurídico que nós somos moldados muitas vezes a estudar numa faculdade de direito, por exemplo, o programa de integridade, hoje ele é apresentado mesmo como uma ferramenta de governança administrativa extremamente importante, é por isso que ele tem essas outras vantagens operacionais sobre institutos eminentemente jurídicos, porque se fôssemos igualar o programa de integridade, a pura e simplesmente uma tradução literal, de conformidade à legislação, nós cairíamos justamente numa espécie de vazio ou de uma espécie de hipocrisia, porque ele estaria simplesmente exigindo ou passando a exigir que a empresa cumprisse o que ela sempre foi obrigada a cumprir, não praticar desvios, não praticar fraudes, sempre foi uma exigência da nossa norma, tanto que a prática desses comportamentos resultava no sancionamento previsto na legislação em espécie, mas o complice se apresenta com muito mais eficácia, com muito mais desdobramentos do que pura e simplesmente os jurídicos, por isso que ele é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta bastante importante dos alunos aqui que estão, das pessoas que estão estudando aqui o nosso entender direito, delas compreenderem. O René fala em transversalidade dos efeitos e o René, eu reputo hoje como um dos cinco maiores especialistas nessa área de compliance, nem antiporrupção e não é aqui jogando purpurina desnecessária, mas é de fato, tanto que a tese do mestrado dele é sobre isso, virou um livro muito bom na editora de Plácio que vale a pena todo mundo ler, mas a gente tem que falar também dos efeitos extra-cíveis ou extra-administrativos dos programas de integridade. Uma empresa que tem efetivamente o compliance ou o sócio-diretor, o presidente, a depender lá da forma jurídica que ela vai adotar, ele tem, a partir desse compromisso institucional com a integridade, o benefício de ter atenuação de pena previsto no artigo 66 do Código Penal na cláusula genérica. ele tem inclusive a possibilidade de, a depender do seu compromisso pessoal direto e de uma estruturação rígida de compliance, a possibilidade de responsabilidade penal. Então, imaginem, eu como presidente de uma empresa que tenho ali contratação de assessoria, que tenho atividades permanentes, inclusive a gente vai falar isso mais à frente, que cumpra os requisitos legais e regulamentares de um programa de integridade, eu não posso eventualmente ser chamado a responder cível administrativa criminalmente se eu fiz tudo que estava ao meu alcance dentro da legislação para que a minha empresa não fizesse só que, como bem contou o René, cumprisse a lei, mas que eu criasse uma cultura organizacional voltada para o bom propósito, para a finalidade social e econômica da empresa. Então, esses efeitos extrapenais do acordo de integridade, do sistema de integridade são importantíssimos. Então, professor Igor, a lei anticorrupção não tem natureza penal, né? Não, a lei anticorrupção é uma lei de natureza eminentemente cível administrativa. A gente fala cível administrativa porque ela trata da responsabilidade da pessoa jurídica no campo cível que se dá de forma objetiva e aqui pouco interessa se o preposto, se o sócio, se o gerente, se o empregado praticou amando ou por vontade própria determinado ilícito ou se fez também com conluio através da diretoria. A empresa vai ser responsabilizada objetivamente, de forma cível. E no campo administrativo tem lá toda a procedimentalização que gera multa, inserção em cadastros e no campo cível outras sanções que podem repercutir inclusive na dissolução compulsória da pessoa jurídica ou suspensão das atividades. Só complementando o que o Igor mencionou, esse é um ponto interessante. A lei anticorrupção ela é extra-penal, ela não tem realmente natureza penal. E isso é muito importante de ser percebido porque em um primeiro momento essa preocupação de reafirmar que a lei anticorrupção empresarial não é penal passa pela necessidade de mantê-la considerada como constitucional. Isso porque a nossa Constituição só prevê a responsabilidade criminal da pessoa jurídica nas situações dos crimes ambientais e para alguns doutrinadores nas hipóteses de violação ao poder econômico ou de abuso ao poder econômico conforme está previsto no artigo 173 parágrafo 5º da Constituição. Agora, isso tudo nos remete à reflexão de um ponto mais abrangente que é o seguinte, em outros países, como por exemplo na Alemanha, na Alemanha que a Alemanha está inserindo agora a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas na Espanha, na França, na Inglaterra e nos próprios Estados Unidos, assim é no FCPA inclusive, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é algo absolutamente consolidado. E esse assunto no nosso país ele encontra-se envolto em um tabu extremamente enorme que acaba impedindo a evolução na discussão do tema. E hoje, modernamente, o direito penal caminha para a responsabilização da penal da pessoa jurídica por conta da constatação óbvia de que as pessoas jurídicas, se elas não cometem manualmente, artesanalmente, individualmente, por conta até da inexistência de alguém que possa estar manipulando a prática de um crime, a maioria dos crimes considerados aqui aqueles crimes mais sofisticados, empresariais, e crimes econômicos são praticados valendo-se de uma estrutura empresarial. Então, é interessante quando a gente afirma isso, olha, a lei anticorrupção empresarial não tem viés penal. É verdade, ela não tem porque, infelizmente, a nossa Constituição foi lavrada em termos estritos. Agora, quando se afirma isso, nós não podemos, principalmente em um ambiente de discussão acadêmica, em um ambiente de discussão crítica, esquecer dessa informação. O Brasil precisa evoluir nesse assunto. Nós precisamos discutir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque sem este avanço, nós não vamos conseguir enfrentar a grande gama de criminalidade moderna que hoje assola os outros países. E tanto é verdade, o assunto é tão pertinente trazê-lo aqui, que na Espanha, por exemplo, um pouco do que o Igor acabou de mencionar, o complice, ele foi constituído essencialmente como um mecanismo de depuração da responsabilização individual daqueles que estão envolvidos na prática de um crime em meio a uma empresa, de maneira a afastar a responsabilização presumida do ente coletivo. Ou seja, o complice serve para identificar quem individualmente praticou um crime quando a empresa, a pessoa jurídica, não participou, vamos pôr entre aspas, dessa participação, para a ocorrência daquele crime. Então imaginemos aqui, uma empresa que tem um programa de complice, que esteja estabelecido exatamente como ela deverá realizar o despejo dos seus dejetos para evitar a poluição porque ela trabalha com produtos químicos extremamente nocivos ao meio ambiente. Se ela tem um programa de complice extremamente bem estabelecido, estabelecendo toda a regulamentação das suas atividades operacionais e eventualmente se constata que foi um único empregado, um único colaborador rebelde àquele programa de complice que praticou esta conduta, caso isso seja efetivamente comprovado, aí sim ela não será responsabilizada criminalmente pela prática desta conduta deste empregado. Mas vejam, é um sistema que acaba se aperfeiçoando, porque o programa de integridade se apresenta, então, para evitar uma responsabilidade, vou pôr entre aspas, presumida, do ente coletivo, para depurar os elementos capazes de levar à identificação da responsabilização individual daqueles cidadãos. Agora, por outro lado, é aí que está a modernidade desse sistema, por exemplo, espanhol. Se a empresa não institui programas de integridade e lá tal qual aqueles não são obrigatórios, e aí faz todo o sentido do mundo essa facultatividade, é o fato de que se a empresa não institui programas de integridade e há uma ocorrência de um crime praticado em seu bojo, no interior das suas práticas comerciais, há uma espécie de presunção de sua responsabilidade penal, porque ela deveria ter tomado medidas que minimizassem os riscos de cometimento de infrações e de atos ilícitos. E uma das medidas de contenção desses riscos é o programa de integridade. Então, vejam que o sistema espanhol, por exemplo, ele insere o programa de integridade dentro dessa discussão toda trazida por você, Tiago, de responsabilização ou não da pessoa jurídica ou da responsabilização criminal por meio de uma lei de corrupção, de maneira, inclusive, a depurar melhor o papel do complice no ordenamento jurídico. No Brasil, infelizmente, nós estamos em que quadra? As empresas devem adotar programa de complice para eventualmente evitar a prática de corrupção. Se adotarem e forem capturadas pela lei de corrupção, nós temos apenas uma atenuação da sua responsabilidade extra-penal. Sim, e quanto à responsabilidade penal? A criminal mesmo. O pagamento de um suborno por um grande dirigente de uma pessoa jurídica ou de uma grande empresa no Brasil. Claro que nós estamos aqui trabalhando por hipóteses, isso quase não acontece no nosso país. Mas numa situação como essa, por que não responsabilizar a empresa criminalmente por essa conduta quando na maioria das vezes é ela a mola propulsora para a prática dessas condutas? Essa é a discussão que nós deveríamos travar no nosso país que infelizmente encontra-se, digamos, em volta, como eu falei, um grande tabu e que ela não avança, infelizmente. E um tabu, meus amigos, René, perdão, Tiago, vamos lá, só para a gente manter aqui a conexão. Tudo que o René falou é a realidade não só acadêmica, mas legislativa internacional. se você olhar e ler com calma a Convenção de Mérida, a Convenção da ONU de combate à corrupção, ela se preocupa em diversos artigos com a corrupção privada, com a corrupção empresarial, com os mecanismos predatórios utilizados de determinado conglomerado econômico em cima do concorrente. Vejam depois que a gente vê a oportunidade o artigo 22, que trata exatamente desse avanço legislativo sobre as entidades privadas. Na questão criminal que o René falou da Espanha, a gente pode citar também aqui o Reino Unido. O Reino Unido em 2010 aprovou o chamado KBA United Kingdom Bribery Act que em determinadas situações caracteriza crime a não implementação do sistema de integridade. Se a gente colocasse isso aqui no ordenamento jurídico brasileiro, as pessoas iam dizer que era inconstitucional, que é um absurdo, que a empresa tem o direito de optar se vai seguir o sistema de conformidade ou não com a legislação. Então vejam, nós temos uma diretriz internacional mundial da qual o Brasil é signatário, que é a Convenção da ONU e portanto está incorporada à nossa ordem jurídica já, e temos os múltiplos exemplos no mundo. Será que está todo mundo errado e só nós que estamos corretos? Acho que não, né? Professor René, e quais são as penalidades previstas na LAC aqui no Brasil? Olha, ela tem uma curiosa construção legal de sancionamento, porque a lei anticorrupção empresarial é destinada à aplicação de sanções a partir do cometimento de atos ilícitos comuns a duas esferas, a esfera administrativa e a esfera judicial. Bom, aquelas sanções aplicadas pela esfera administrativa são restritas a duas espécies, multa e publicação extraordinária dessa condenação em meios de divulgação desta condenação. Vejam, percebam que as duas condenações administrativas têm um viés econômico muito forte, porque, claro, a multa por conta da necessidade do pagamento em pecúnia para a administração pública por conta do cometimento do ato ilícito e a publicação da condenação, a publicação extraordinária dessa condenação que atinge, evidentemente, a reputação da empresa de maneira a comunicar à população que aquela eventual pessoa jurídica condenada praticou, fez algo errado e que, portanto, ela não gosta da mesma confiança que as suas concorrentes. Agora, as sanções previstas como ditas pela lei chamadas de sanções judiciais e talvez fosse melhor serem denominadas de sanções cíveis são sanções um pouco conhecidas da nossa legislação e outras poucas novidadeiras que são perdimento de bens, direitos ou valores que representem a vantagem ou proveito obtidos pela infração, a suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa, a dissolução compulsória da empresa e a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas ou até de instituições financeiras públicas ou aquelas controladas pelo poder público pelo prazo de um a cinco anos. Essas sanções cíveis, como eu mencionei, aplicadas agora não só na esfera administrativa, mas aplicadas essencialmente após um processo de jurisdição necessária, ou seja, aplicadas por meio de uma sentença proferida por um juiz de direito, são sanções bastante, como eu disse, algumas novas, algumas conhecidas já do ordenamento sancionador brasileiro que procuram dar alguma resposta um pouco mais severa do que aquelas sanções administrativas. Lembrando também o detalhe que a lei anticorrupção tem uma engenharia interessante, porque ela prevê que caso a administração pública seja leniente e não pratique, não aplique sanções que eram inerentes à sua capacidade administrativa para uma determinada empresa, uma pessoa jurídica que praticou um ato ilícito, é possível que essas sanções sejam aplicadas judicialmente, ou seja, há uma espécie de subsidiariedade, as sanções administrativas podem ser aplicadas pela esfera judicial como se fossem sanções cíveis, desde que haja essa inércia do órgão da administração na aplicação dessas sanções, o que também é um mecanismo interessante. De todo modo, essas sanções são hoje consideradas até um tanto quanto insuficientes para a proteção da probidade administrativa e já se discute muito a possibilidade eventual de, a estas sanções, principalmente naqueles modelos agora que estão chegando na justiça brasileira, o sistema de justiça consensual, o sistema de justiça pactuada, de serem celebradas outras condições, outras medidas capazes de proteger melhor o patrimônio público, a probidade administrativa. Penso que não há proibição, especialmente por conta da possibilidade de uma justiça pactuada a ocorrer a autorregulação da vontade, a partir disso algumas restrições a direitos serem mais possíveis de serem celebradas, o que amplia sem dúvida nenhuma o leque de proteção à probidade administrativa e que penso serem necessárias na atual quadro. De todo modo, a lei anticorrupção empresarial possui essas sanções que eu mencionei e que podem eventualmente ser aplicadas ou na esfera cível ou na esfera judicial. Bom, a lei anticorrupção prevê a possibilidade da dissolução da pessoa jurídica e como é que seria feito esse processo na prática, professor Igor? Veja, a dissolução da pessoa jurídica à época apontada como uma grande novidade ela é restreita a casos específicos em que de fato se comprova que aquela pessoa jurídica possui uma utilização voltada para o descumprimento da legislação. A pessoa jurídica que deliberadamente é constituída com a verdade da prática dos ilícitos. o artigo 19 trata disso muito claramente no parágrafo 1º quando diz que a dissolução compulsória vai ser determinada quando comprovado no inciso 1º ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática dos atos ilícitos. E aí o caso que mais é corriqueiro na prática é exatamente a empresa que participa de diversas fraudes licitatórias em um mesmo ente público em diversos municípios em diversos estados. E vejam esta empresa pode não só praticar em vários entes mas também servir como um mecanismo protetor ou mecanismo que vai dissimular eventualmente interesses de terceiros que é a segunda hipótese trazida pelo artigo 19 parágrafo 1º inciso 2º então é um caso pontual é um caso que o próprio legislador entendeu como grave o suficiente e não é aplicável em toda hipótese de descumprimento da lei anticorrupção ou da própria legislação mas vejam como a situação é importante do ponto de vista macro do sistema anticorrupção ok imagine que a empresa X sofreu a sanção de dissolução compulsória após todo o devido processo legal etc a prática corriqueira do empresário que se vale desse expediente é não tem problema eu vou criar uma nova pessoa jurídica ou novas pessoas jurídicas e fazer ali a minha nova estrutura do crime atento a essa realidade o legislador na nova lei de licitações já deixou claro que eventuais sanções ou de proibição de contratar com poder público de suspensão etc são extensíveis a pessoas jurídicas constituídas com o fim de dissimular a participação de empresas punidas anteriormente então a riqueza do sistema anticorrupção está aí a lei 12.846 é um marco referencial mas não é o único a integração normativa necessária da qual nós precisamos conhecer na verdade complementando o que o Igor está mencionando na época que a lei entrou em vigor muita gente saiu assodadamente a meu ver se queixando desse dispositivo da previsão de que havia a possibilidade de uma espécie de pena de morte para as pessoas jurídicas mas como os dois incisos do artigo 19 lidos pelo Igor demonstra nesses casos fica claro que a pessoa jurídica que será dissolvida compulsoriamente é uma pessoa jurídica que já tem objeto ilícito e isso já sempre foi previsto no código civil porque uma das exigências para a constituição de uma pessoa jurídica é que ela tinha que ela tenha um objeto ilícito e a contrário do senso sempre se interpretou que a pessoa jurídica não poderia ser constituída para a prática de atos ilícitos em si então não há nenhuma novidade a meu ver capaz de emprestar uma espécie de queixa generalizada a respeito dessa sanção também a lei anticoncorrencial tem uma sanção semelhante e como o Igor colocou essas sanções elas são necessárias porque não raro nós encontramos nas investigações relacionadas à corrupção a constituição de empresas de fachada empresas de fundo de quintal empresas sem menor capacidade técnica ou capacidade financeira de executar nenhum contrato para o qual ela esteja concorrendo em uma licitação para o qual ela eventualmente até conseguiu contratos administrativos elas foram constituídas com o objeto de desviar o foco de criar dificuldades para a administração pública e essas empresas evidentemente não devem permanecer abertas elas tentam sofrer um sancionamento deste tipo porque assim você depura o ambiente empresarial e cria ou melhor esse ambiente de maneira não só a extirpá-las como também evitar que outras pessoas se aventurem em constituir empresas com semelhante objeto mas é necessário a comprovação de dola ou culpa para que a pessoa jurídica responda por atos lesivos das pessoas físicas que agiram por meio das instituições professor Igor não o grande mérito ou a grande revolução trazida pela lei anticorrupção foi exatamente a instituição da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas porque em sendo um ente imaginário ou uma ficção jurídica a pessoa jurídica não age diretamente por ela própria ela tem pessoas que a representam essas pessoas podem agir com bons propósitos com maus propósitos porém a punição da pessoa jurídica não depende disso se ficar comprovado que houve a prática dos atos ilícitos capitulados no artigo 5º da lei anticorrupção a pessoa jurídica vai ser punida a pena específica a gradação desta pena vai depender de diversos fatores da gravidade do comportamento do resultado produzido das ações preventivas e aí entra a importância do sistema de integridade que nós falamos no começo aqui da nossa entrevista todo esse complexo de fatos é que vai repercutir na sanção mas ela vai ser punida então a praticou foi beneficiada com a dispensa indevida de licitação não interessa não interessa se ao participar daquele daquela contratação havia um propósito deliberado desde o início de se obter um contrato ilícito ou não ela obteve efetivamente um contrato ilícito e como tal vai ser punida em qual grau em qual extensão o caso concreto vai dizer e pouco importa se o agente público que representava a empresa veio a ser punida no campo cível ou no campo criminal há aí a independência das instâncias e há uma facilitação de punição para o beneficiário que como o René muito bem colocou o benefício a certeza da facilidade do ato de corrupção é uma das molas propulsoras que incentivam essas práticas ainda corriqueiras professor René lá que a lei anticorrupção estabelece a possibilidade de acordo de leniência você pode pontuar os requisitos para que tal acordo seja efetivado e qual o motivo ou o interesse para fazê-lo bom o acordo de leniência está ao lado do acordo dos programas de integridade como sendo a grande novidade da lei anticorrupção empresarial o acordo de leniência ele é considerado uma espécie de colaboração premiada ele serve justamente para que uma determinada pessoa jurídica que esteja sendo acusada da prática de um ato de corrupção trazendo ao conhecimento da administração pública da persecução em razão da investigação daquele ato ilícito informações relevantes que possam levar a identificação de outros envolvidos na infração e também a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito é uma espécie de atenuação da sua pena então é um instrumento extremamente relevante é um dos mais importantes mecanismos de alavancagem probatória existente na nossa legislação porque ele insere o sujeito que está sendo investigado porque cometeu um ato ilícito uma espécie de colaborador para com a justiça para com os órgãos de persecução para que ele altere não só a sua conduta de antes praticante de um ato ilícito como agora alguém que auxilia a administração na busca da repressão e na punição desses atos essa é uma tendência gerencialista extremamente importante que também vem sendo vem ganhando espaço no mundo que é uma espécie de fornecimento para as atividades e para as pessoas privadas de uma parcela ainda que pequena de uma responsabilidade estatal que diz respeito a investigação de atos ilícitos isso já acontece por exemplo com as políticas de Winston Blower que são as políticas dos reportantes do bem a política do próprio complice e ela se acentua aqui na política do acordo de leniência porque aqui o cidadão que está sendo investigado pela prática de um ato ilícito pode eventualmente ver nesta atitude na colaboração ou na celebração do acordo de leniência um importante mecanismo de defesa então é inclusive por isso que assim como acontece lá nas discussões com a colaboração premiada o acordo de leniência ele se apresenta como uma modelagem duplice hoje no sistema normativo e jurídico ele é ao mesmo tempo um instrumento de uma espécie de técnica de investigação porque ele produz essa alavancagem probatória essa alavancagem informacional que eu mencionei mas ele também se apresenta como uma técnica defensiva e é curioso que nós só tenhamos adotado isso em 2013 porque era no mínimo contraditório pensar que no país nós achássemos que fôssemos combater corrupção com uma certa eficácia primeiro por conta de uma espécie de idealismo que toca a alma e o coração daquele que eventualmente praticou um ato de corrupção isso é de um romantismo absolutamente ingênuo e impraticável em qualquer lugar do mundo são incentivos premiais como esse que podem levar ao desmantelamento de grandes escândalos de corrupção especialmente porque o escândalo de corrupção e não só o grande mesmo uma corrupção pequena o pagamento de uma propina para um fiscal eventualmente não aprender o produto que já encontra sua data de validade vencida veja estou dizendo ali uma relação pequena mesmo uma empresa pequena paga ali uma propina também de pouco vulto para um determinado agente público uma situação como essa quem são as pessoas envolvidas no ato pura e simplesmente o corruptor e o corrupto então se ninguém de dentro fornece as informações a respeito do cometimento deste ato ilícito muito dificilmente o caso é suficientemente investigado e as combinações realizadas com várias outras empresas para o cometimento de licitações sempre foi nutrida por um ambiente de cooperação muito forte e para que para que houvesse essa quebra desse sentimento de cooperação entre as empresas era necessário ou é necessário ao ordenamento jurídico lançar mão de mecanismos de incentivos para quebra desse sentimento de cooperação e é isso que acontece com a colaboração premiada lá no direito penal e aqui no direito extra penal com o acordo de liniência o acordo de liniência pessoal é crucial para o funcionamento e o enfrentamento de atos ilícitos praticados em quatro paredes sem ele não há como obter informações a tempo ou numa qualidade tal capaz de assegurar uma efetiva condenação uma efetiva resposta frente a essas práticas ilícitas o artigo 16 da lei anticorrupção ele regulamenta ali o acordo de liniência nós temos como condição inicial justamente a necessidade de que haja a identificação por meio do acordo de liniência haja a identificação dos demais envolvidos na infração e a obtenção de série de informações e há uma complementação no parágrafo único extremamente importante que menciona o seguinte somente pode celebrar o acordo de liniência no Brasil a pessoa jurídica que for a primeira a se manifestar ou a primeira a manifestar o interesse em celebrar este acordo esta é uma previsão que eu acabei de mencionar a vocês importantíssima para a quebra desse sentimento de cooperação há doutrinadores que criticam esse dispositivo dizendo ah mas isso é uma bobagem quanto mais empresas quiserem delatar melhor não haveria problema o problema ou na verdade a pretensão do legislador em fazer essa previsão de que somente a empresa que primeiro se manifestar pela colaboração no caso pelo acordo de liniência terá direito a celebrá-la é justamente para criar um ambiente de desestabilização nesse sentimento de cooperação mútua até porque se fosse permitido que todas as pessoas jurídicas que se envolverem em um ato ilícito realizassem acordo de liniência seria possível que elas fracionassem parcela das informações em torno do ato ilícito e incluíssem o próprio acordo de liniência numa espécie de engenharia numa espécie de roldana que artificializaria a prestação das informações por meio desse acordo de liniência imagina a empresa A informaria a questão 1 a empresa B a questão 2 e a empresa C a questão 3 e todas elas se beneficiariam do acordo de liniência fazendo com que o acordo não passasse na verdade de como eu falei de mais um mecanismo inserido na prática da corrupção então é por isso que é muito importante essa disposição do parágrafo primeiro inciso 1 depois do inciso 2 há disposição de que a pessoa jurídica acesse completamente seu envolvimento na infração evidentemente que seria de todo incoerente de todo ilógico permitir que a pessoa jurídica continuasse praticando as infrações que ela está agora se apresentando trazendo a lume para a administração para eventualmente ela fazer jus a algum tipo de benefício sancionador e que ela admita sua participação no ilícito que é o terceiro inciso e coopere plena e permanentemente com as investigações esse é um ponto extremamente importante colocado pela lei anticorrupção empresarial e aqui é importante a gente levantar esta questão porque existem realmente questionamentos a respeito da constitucionalidade ou não de haver uma previsão como essa na lei anticorrupção empresarial sobre o argumento de que exigir que ela admita sua participação poderia violar os princípios constitucionais relacionados ao direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra si mesmo trata-se de uma leitura equivocada por que é equivocado? porque a celebração do acordo de leniência não se apresenta como uma feição compulsória ninguém é obrigado a fazer acordo de leniência o que a legislação faz é se valer de uma técnica legislativa diferente que é o direito premial aquele que quer que assim deseja fazer o acordo de leniência tem ao seu lado agora não somente uma espécie de abrandamento mas um incentivo significativo legislativo e legal para que ele se comporte o direito premial ele é um direito muito negligenciado o estudo desse direito ele é muito negligenciado no nosso país ele foi desenvolvido com mais eficácia pelo professor Norberto Bob italiano todos sabem é um dos pensadores do ordenamento jurídico mundial e ele diz o direito premial ele serve justamente para que o Estado diante de uma complexidade de uma multiplicidade de condutas lícitas eleja aquela conduta que ele entenda como sendo mais desejada mais adequada mais virtuosa e impossibilitado que ele está de proibir os demais comportamentos que são lícitos ele pode pura e simplesmente incentivar o comportamento mais desejado é exatamente a leitura a legislação e a constituição não podem obrigar que ninguém delate ninguém esse é o limite constitucional ninguém está obrigado a delatar ninguém porém o Estado incentiva porque ele entende que este comportamento lhe é mais favorável e lhe é mais desejável ele incentiva que haja a colaboração premiando aquele que é assim que se comporta por isso que o direito premial ele navega por outros mares que não do direito sancionador por isso que não há que se falar em constitucionalidade nessa situação bom só para finalizar o acordo de lenência a meu ver como eu disse ao lado do programa de integridade talvez até com um pouco mais de de resultados aqui nos atos que nós estamos trabalhando no dia a dia de investigação da corrupção se apresenta como sendo um grande instituto jurídico previsto na lei de corrupção empresarial e ele faço força para que ele eventualmente produza mais frutos no nosso país para que a gente consiga enfrentar a corrupção de forma mais adequada professor Igor e como que você avalia o acordo de lenência veja eu concordo com o Renê o acordo de lenência foi um avanço na sistemática brasileira à luz da legislação mundial porque nós somos de uma tradição punitivista e eu acho que de fato deve haver punição para a corrupção o corrupto tem que ter medo da cadeia o corrupto tem que ter medo de perder seus bens porém o estado precisa ter também a consciência e a humildade que muitas vezes não vai conseguir produzir a prova para a descoberta daqueles crimes de corrupção sem a participação de um dos corruptos e o corrupto para poder participar ele precisa ter benefícios discute-se muito a questão da moralidade mas do ponto de vista do pragmatismo é isso que acontece ou você apresenta benefícios incentivos a um indivíduo para que ele apresente provas para que ele traga ao estado demonstração de que ele pode ir muito além do que já sabe ou do pouco que sabe para tentar capturar de fato o chamado peixe grande e essa é a lógica que permeia em todos os acordos no mundo sejam penais sejam cíveis sejam administrativos e que originou o acordo de Leninense então eu acho que é um instituto extremamente benéfico e que a época foi revolucionário porque nós tínhamos na lei de improbidade por exemplo a proibição de qualquer tipo de acordo e isso gerou também uma grande discussão no campo doutrinário porque o cidadão se via diante de uma encruzilhada ora ele foi chamado lá pela autoridade máxima ou ele procurou a autoridade máxima de um determinado órgão para fins de acordo de Leninense porém ele pensava ok aqui eu vou ter que confessar o fato vou ter que apresentar provas das eventuais ilegalidades que eu pratiquei mas quando o promotor ou o procurador da república descobrir isso daí ele vai ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra mim e eu sequer posso fazer uma espécie de acordo por isso que a época muita gente defendia e eu também defendia expressamente em livros que o acordo de Leninense teria trazido uma espécie de derrogação a vedação de qualquer espécie de acordo na improbidade administrativa porque você não poderia a partir de uma determinação legal ou de uma permissão legal possibilitar a punição do indivíduo como o René disse o indivíduo não estava obrigado a confessar mas ele quer confessar ele quer apresentar ao estado elementos de prova e para isso a lei deu benefícios mas ele ia ter o outro lado da moeda que é o processo por improbidade administrativa então o acordo de não percepção cível que agora existe no campo da improbidade é a evolução ou é a complementação do acordo de Leninense no chamado direito sancionatório premial ou consensual bom e para a gente encerrar nossa conversa de hoje eu gostaria de ouvir agora vocês dois professores Igor e René qual a relevância da lei anticorrupção para o país e qual o avanço que ela representa para toda a sociedade professor René pode começar respondendo por favor veja falar de corrupção no nosso país é uma situação até um tanto quanto é inglória porque o nosso país ele tem roupantes digamos de reação a esta agenda é que realmente nos dignifica que nos inspira que nos une em laços relacionados ao desenvolvimento da nossa nação e de forma entusiasmadora a corrupção de vez em quando vem à pauta principalmente da população como sendo sem dúvida uma das grandes preocupações dessa população tão sofrida tão abalada por essas práticas mas que surpreendentemente em outros momentos acaba sendo colhida por uma espécie de cansaço e de desolação por conta de uma espécie de um sentimento de desalento da população de não querer mais tocar no assunto ou de não encarar esses problemas tão caros ao seu desenvolvimento isso é explicado hoje por conta da própria velocidade da vida moderna as pessoas têm os seus afazeres têm as suas preocupações e a todo momento ficarem se preocupando com questões relacionadas ao funcionamento do Estado realmente lhes retira ou lhes proporciona uma espécie de cansaço cívico que acaba fazendo com que a corrupção não seja auxílio na ocupação das suas atenções diárias isso remonta justamente à necessidade de o Brasil ter não só instrumentos legais extremamente bem construídos como a lei anticorrupção a lei de improbidade administrativa como ter principalmente instituições muito consolidadas para o enfrentamento desses problemas eu costumo até fazer a seguinte provocação para alguns alunos de pós-graduações que eu dou aula a respeito da linha anticorrupção empresarial evidentemente que o problema do país o problema do Brasil não é apenas é também um problema mas não é apenas a falta de instrumentos normativos não é somente a falta de leis se fosse esse o problema do Brasil nós poderíamos trazer para vigorar o código penal alemão que é um primor um excelente diploma legal para o enfrentamento da criminalidade inclusive com todos esses cotejos da criminalidade moderna nós poderíamos trazer aqui a legislação do FCPA inteiro norte-americano para eventualmente produzir efeitos normativos e eu tenho certeza de que nós não chegaríamos aos mesmos resultados que esses outros países a percepção o amadurecimento da população e daí o resgate ao início da minha fala de que ela precisa investir o seu tempo neste tipo de preocupação rotineiramente porque este é um problema rotineiro do nosso país é uma preocupação que deve tocar a fundo nós brasileiros é uma preocupação que deve alimentar o funcionamento bom das instituições produzir o livre funcionamento do meio jornalístico da imprensa capaz de trazer à tona os escândalos de corrupção sem eventuais quaisquer intimidações que esse tipo de postura possa ser possa produzir nós precisamos de uma vez por todas criar uma cultura de enfrentamento à corrupção principalmente pelo fortalecimento das instituições democráticas se nós desejamos eventualmente alçar aí um nível de país mais civilizado país mais desenvolvido e preocupado com o progresso da própria população essa me parece a grande missão ou a grande questão relacionada à corrupção no nosso país e eu penso que não só a lei de corrupção a lei de improbidade e o próprio sistema penal como eu disse devem amadurecer devem melhorar mas contar com esse acompanhamento de perto feito pela população brasileira professor Igor é isso a lei de corrupção como foi falado aqui no início ela surgiu no contexto de exposição de uma macro corrupção governamental e que seguiu a tendência internacional isso por si só já foi bastante importante porque trouxe pontos inovadores dos quais nós falamos aqui como a responsabilização objetiva da pessoa jurídica como a possibilidade de suspensão das atividades ou mesmo da dissolução compulsória algo que pela ausência de previsão legislativa era muito questionado nos tribunais embora houvesse decisões já nesse sentido então esta lei veio concretizar inclusive compromisso internacional do Brasil veja o Brasil é signatário da convenção de Mérida e a não implementação do que é acordado no contexto mundial traz um prejuízo de credibilidade econômica política e também social para o nosso país então a lei não interessa as razões pelas quais ela foi aprovada ela surgiu e ela foi importante ao trazer diversos avanços e temos um sistema anticorrupção a partir da lei 12.846 reforçado muito mais estruturado o que contudo deve ser objeto de alerta por todos nós cidadãos o que nós verificamos na atual quadra é uma tentativa da desconstrução do sistema anticorrupção se nós vivemos há pouco tempo com equívocos com falhas sem sombra de dúvidas o auge do combate à corrupção no nosso país nós estamos enveredando por um caminho perigoso em que nós vemos dia após dia projetos de leis leis sendo aprovadas que tem a finalidade única exclusiva de flexibilizar o combate à corrupção vide aí a recente nova lei de improbidade administrativa que vai ter efeitos também na lei anticorrupção então é uma lei importantíssima que nós temos que sim lutar para mantê-la lutar para aperfeiçoá-la e impedir os retrocessos estimulando também como René disse a participação social que também é diretriz internacional constante da convenção de Mérida e programas como esse que permitem a difusão do conhecimento anticorrupção vão nessa linha bem e hoje você entendeu direito sobre a chamada lei anticorrupção e o sistema compliance nós conversamos com o professor Igor Pinheiro a quem eu agradeço a participação no nosso bate-papo de hoje Tiago Fátima René eu que agradeço o convite honroso é sempre aliás é algo indescritível né a gente participar de um programa que quando era acadêmico de direita assistia os juízes promotores ministros participarem autores de livros então é algo que a gente fica até sem palavra para escrever a emoção e estamos à exposição sempre que for possível para debatermos esses temas da atualidade tão importantes para o progresso e desenvolvimento do nosso país um grande abraço nós agradecemos também a participação nessa conversa do professor René Souza professor muito obrigada por estar aqui com a gente no entender direito eu que agradeço Fátima Tiago foi uma satisfação o programa goza aí de uma de um prestígio muito grande e portanto muito nos honra estar aqui dividindo com vocês um pouco da nossa fala do nosso conhecimento dizer para o Igor que é sempre uma alegria debater junto com ele conversarmos sobre assuntos que nos tocam não só academicamente como no mundo do idealismo e idealistas que somos ainda acreditamos na nossa melhora da nossa nação dizer a vocês então que fico aí à disposição para outras oportunidades foi uma grande honra e me coloco à disposição para outros esclarecimentos caso façam necessário um grande abraço é isso pessoal vale destacar que o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas digitais de sua preferência tchau tchau a gente se encontra 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 a gente se encontra